Nero aqui galera, bem vindos a mais um vídeo E hoje estamos entrevistando aqui o menino Salles Chegou recentemente do Brasil Aqui né O cara já tá fluente Eu não falo português só Então ele vai contar um pouquinho como que foi o processo dele né Pra vir pros Estados Unidos né, que vocês estão super curiosos aí que eu sei Que eu também tava Mas hoje eu vi... Sacionar? Eu também tava curioso Mas hoje eu vi... Saciar as dúvidas As dúvidas a gente veio... Entendeu? A gente fala um pouco português A gente tá aprendendo Mas antes se você não é inscrito Inscreva-se no canal, ative o sininho nas notificações Pra você não perder os próximos vídeos né E já deixa o seu like Que ajuda muito na divulgação do canal, beleza gente? Não se esqueça do like, é muito importante Então vamos lá O cara fez uma listinha com as maiores perguntas que vocês mandam pra ele As maiores perguntas da internet E aí como eu cheguei Recentemente nós temos um vídeo atualizadíssimo Né? Já viu quando é blog? Aí você procura uma informação e você vai ver a data em 2014 Tipo... Não te creio Não interessa 2014 Vamos lá, a primeira pergunta Eu tô falando num milhão de reais Tá? Na primeira é um milhão já? É Aí depois vai baixando também Aham Como que você tirou o seu visto? Você contratou alguém ou você mesmo foi atrás de tudo? Tá, a princípio eu contratei uma empresa lá no Rio de Janeiro Porque ninguém sabe nada no Brasil Ninguém sabe como é que funciona pra poder preencher as questões Ou o que que tem que colocar, ninguém sabe E aí tem várias empresas que cobram de 200 a 400 reais mais ou menos Só a taxa deles Também tem o valor da... da... do visto Do visto E o primeiro visto eu reprovei Porque eu menti Eu fiquei tão nervoso que eu menti Tá vendo gente? E eles sabem, velho Eu sempre falo nos vídeos, tem que falar a verdade sempre Sempre, velho Eu tinha um estúdio de tatuagem no Rio de Janeiro Eu fui com a minha ex tirar o visto Os dois juntos E ela fez uma pergunta se eu tinha funcionário no estúdio E era pra falar que sim Porque se você tem funcionário no seu estúdio É mais motivos que você tem pra não morar aqui Só que eu não pagava eles de carteira assinada Eu pagava eles por fora Sim Que é o jeito errado no Brasil Errado não, é errado mesmo Só que pra eles tanto faz, né? Ninguém ia puxar se eu pago Sim Ninguém, velho Só que a galera do Brasil Boa tá tanto terror Que a gente acaba... Mano, eu não pago eles de carteira assinada Então é melhor eu falar que não Pô, mano E aí na hora que ela perguntou A minha ex falou que sim E eu falei que não Foi assim, ó Sim e não Cruzou a informação na hora Acabou a confiança ali Nessa hora ela ficou calada uns 3 minutos Só digitando Tipo assim, ele é um mentiroso Falso Mentira na minha cara Só porque eu sou japonesa Ela é uma japonesa E aí ela deu aquele papelzinho Você não está qualificado Não sei o que, bababá Dei só vontade de chorar Pouco tempo depois eu tentei de novo E aí mano, eu falei a verdade de tudo Tá ligado? Quanto tempo eu ia ficar O tempo da passagem Quanto eu ganhava por mês Qual era o meu destino O que que eu ia fazer Claro que nas perguntas que ele fez Eu omiti algumas coisas Porque a minha intenção é que ia ficar muito tempo Mas a passagem estava pra uma semana Então eu falei que eu ia ficar uma semana É uma mentira, mas é uma mentira coberta no tempo da passagem Não é uma mentira descarada Então você consegue passar de boa Quando os primeiros perguntaram a sua profissão lá Você falou tatuador ou você falou youtuber? Eu falei youtuber Criador de conteúdo Mas perguntaram do estilo de tatuagem E não me perguntaram se eu era tatuador Acho que eles já associaram uma coisa na outra Mas a minha maior renda hoje em dia é do youtube Então eu associei o meu maior emprego ao youtube Que é o criador de conteúdo Content Creator Então quando o cara perguntou você já falou youtuber na hora? É eu falei criador de conteúdo Nem mencionou tatuador É eu falei criador de conteúdo E ai deu 10 segundos e ele perguntou quantos inscritos eu tinha Nossa ele perguntou a quantidade de inscritos É eu falei criador de conteúdo mas ele já sabia É mano os caras são muito incríveis Mas ele te perguntou diretamente Instagram ou? Não assim ó Criador de conteúdo Eu só escutei ele digitando Ele falou quantos inscritos você tem? Eu acho que ele já tinha aberto o meu canal Ele foi ver se eu tava mentindo né Eu falei ah na época eu tinha quase quinhentos e poucos mil Ai ele continuou digitando Ai ele falou assim Como é que tá teu estúdio no Valkyrie? Mano assim eu não falei nada Aí eu tomei Mas já tava a informação da primeira É Ai eu tomei um susto assim Ah é eu nem pensei nisso Já tava É já tava Já tava no sistema Safada Ai eu tomei um susto porque eu não pensei que ele ia perguntar isso Eu falei ah tá bem tá meu tatuador lá Eu tomei Ela nunca reclamou de nada Meu tatuador tá lá e eu to aqui em São Paulo Porque eu to trabalhando com o Youtube também E to associando as duas coisas Ai ele perguntou assim Você tem conteúdo de trollagem no canal? Vem direto assim Pra saber se ia fazer bosta aqui nos Estados Unidos E ai tipo O que que você pensou? Caraca eu falo que sim e falo que não Ah então eu não queria mentir Aham Eu não queria mentir Porque assim se eu falasse que não tem Tem vídeo no canal assim Trolei fulano de tal Trolei a trollagem Na hora o cara ia bater ali e ver Nossa aí eu falei tenho Mas meu conteúdo é family friend Nem palavrão tem no canal Que é uma verdade Eu corto qualquer tipo de palavrão Ele continuou digitando E aprovou meu visto aqui nos Estados Unidos Ele falou boa viagem Não não ele falou é Acho que falou boa viagem Boa coisa assim né É A gente deu o papel pra você buscar alguém Parabéns E né Quando você é aprovado eles ficam com seu passaporte né isso? Fica o passaporte no papelzinho tem todas as informações Onde você vai buscar ou você vai buscar pelo correio Nem pergunta nada velho Só fala Porque ele fala bem direto assim ó Parabéns você está aprovado Todas as informações estão no papel E tipo assim Ele fala do jeito pra você ir embora Tipo Não fica perguntando velho Sai da minha frente Sai Mas é isso mesmo Sai velho A minha ex queria ficar fazendo perguntas Ele foi mal grosso Ele falou todas as informações estão no quartão Por favor Boa tarde Assim mesmo E ela queria continuar fazendo perguntas E eu puxei ela pelo braço Falei vambora velho Mas foi meio assim que ele fez velho É Bem grosso Não mas eles são um pouco ríspidos né É brasileiro vai logo embora Era homem Era homem Era um homem que eu achei que ele não ia aprovar Mas ele era americano Era americano A maior cara de De gringo De ceboso E o japonês a maior cara de bonitinha Que parecia que ia fazer um temaki na hora ali pra mim Porque o meu foi um indiano também O meu foi um indiano cara tipo Era indiano Tipo até o sotaque o cara tinha sabe Tudo nada ia explodir É Não indiano é explodir Não O máximo é isso não Não vou falar do dia a dia Quanto que foi sua passagem? Agora que o dólar tá em alta no Brasil né A minha passagem tava ficando em torno de 3.800, 4.000 e de volta Isso pra menos de um mês pra frente Porque era O brasileiro deixa tudo pra comprar em cima da hora né Não podia ter comprado a 2.000 Mil e pouquinho Vocês sabem como é que nós somos E eu deixei pra comprar com o mesmo antecedência Tava tudo nesse valor Mas eu falei mano eu não vou comprar por esse valor não E ai? Eu vou teimar E ai todo dia quase que literalmente Eu ficava pesquisando e eu consegui achar por 2.554 Tá bom Não comprei na hora Fala quantas escalas você fez? Duas Fui de São Paulo pra Panamá Panamá pra Washington e o Washington pra New Jersey Tá ligado aquele episódio daí O Patrões Crianças lá Que o Michael Caio pega a passagem pra Bahia? Então mesma coisa Pô mas vou te falar A gente que é doido pra viajar É tão doido pra viajar Que foi tranquilo O pior Nem sentiu né Sério Nossa foi muito bom Tinha comidinha boa no avião Tinha comida boa no avião Eu viajei de Copy Airline A outra lá que você falou agora United Passou um aqui agora Passou até a mulherzinha com a bandeja Com refrigerante assim Como se fosse um open bar de pé O cara se sentiu first class A primeira classe É e tava na classe bem lixo Apertadinho Não consegui nem dormir Eu não sei o que tem com os aviões Que a poltrona é assim É um L Aí você tem a opção de abaixar O banco fala assim ó Aí você tem que dormir assim Nossa que incrível O cara dorme meditando né É sim Um conselho Não fala pra ninguém não E não comprem junto comigo Porque eu faço isso Não quero que ninguém faça Mas eu vou dar um conselho pro canal Peru Compre em passagem da Que seja a saída de emergência do avião Porque ninguém quer comprar naquele lugar É incrível né E tipo assim A saída de emergência tipo Se acontecer a desgraça Você tá mais perto né De ir embora Sabe? Ó assim Só tem um problema Você tem que dar uma arranhadinha no inglês Ou no espanhol Porque na hora Como você senta ali Todas as vezes que você vai viajar O comissário de bordo O comissário de bordo vai te dar uma informação sobre isso Se você não souber Eu acho que vai dar meio bosta Ou ele vai te pedir pra trocar Porque ele vai achar que você não tem capacidade De entender o que ele tá falando Mas qual que é a informação? É ele fala que... Ele pergunta se você fala inglês ou espanhol Aí eu falei que falava inglês Apesar de não falar muito bem eu entendo Ele falou que se acontecer algum problema Qualquer problema que seja Ele vai falar Remove your seatbelt Pull the red target Alguma coisa assim Red lever né Lever a... Uma banca né? É, red lever Ou seja Quando ele der informação Pra retirar os cintos Que deve ser depois de algumas coisas É pra você revolver as paradas E ele vai falar várias informações Sobre o que fazer Porque tem uma passagem É bem largo o posicionamento dos bancos E aí você vai ter que levantar Puxar a parada Meio que levantar os negócios do banco Ele vai te dar as informações Então é por isso que ninguém pega esse banco É Só de se enroleia Ninguém quer saber Mas se você arranhar o inglês e espanhol Você já tá salvo E vai pelo menos esticar um pouco as pernas É, porque se você for uma pessoa travada Vai matar todo mundo do avião Pensa nisso Imagina Você dá uma tripaga na pessoa A pessoa fica travada lá E não consegue nem sair do lugar Nem consegue Morreu todo mundo É, deixa pra lá Escola qualquer banco Pega o da janela Do lado da turbina É isso Já morre logo Ah, agora o principal Como foi passar pela imigração? Nossa, velho Vídeo de hoje vai ficando por aqui, gente Espero que vocês tenham gostado aí Se quiserem a continuação da entrevista Que tá muito legal essa entrevista com o Salles aí, velho Coloca aí nos comentários pra mim Opa, amanhã o vídeo, beleza? Muito obrigado por assistir Se você gostou deixe seu like, né? Muito importante Que aí eu vejo que vocês curtiram mesmo, né? O vídeo Se inscrevam no canal se não for inscrito Se estivesse chegando agora, né? Se você veio pelo Salles também Muito obrigado Seja muito bem-vindo Se inscrevam no canal Lembra de ativar o sininho Que sai vídeo todo dia Às 8 da noite Na hora de Brasília, beleza? Então é isso aí Vou ficando por aqui Eu sou o Neru E te vejo amanhã Bye bye